O laser pode fazer a pessoa desmaiar? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitre, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de já deixar o like, inscrever-se no canal e prestar atenção até o final do vídeo, deixando algum comentário se você ainda tiver dúvidas sobre esse assunto. No dia de hoje eu vou falar sobre esse assunto que apareceu a primeira vez aqui no canal através de um comentário, mas não é uma situação tão rara, inclusive eu já vi acontecer e já vi relato de muitos colegas sobre essa situação. Eu vou até ler para vocês o comentário deste nosso espectador. Ele diz assim, Boa tarde, doutor. O meu filho fez fotocoagulação a laser e passou mal, chegando a desmaiar. Fez só a metade do procedimento e o olho e o médico cancelou o procedimento para fazer mais exames e marcando retorno em 45 dias. O que aconteceu? Já houve alguma situação igual a esta? Então, como eu já respondi, sim. Não houve uma, mas muitas situações iguais a esta. É claro que eu não examinei este paciente, então não posso garantir, mas muito provavelmente o que aconteceu foi o que chamamos de reação vasovagal, o que é uma coisa até bastante comum, não apenas na realização do laser, mas muitas vezes nós vamos coletar um exame de sangue, fazer um exame de sangue e acabamos passando mal, baixando a pressão e algumas pessoas acabam até desmaiando. Se você já passou por isto, nos conte a sua experiência ou se você tem parentes que já passaram, também nos conte, porque isto é uma situação extremamente comum. Muitas vezes em situações de nervosismo, situações de estresse, ali o laser é uma situação propícia a isso, porque o paciente fica sentado com uma luz muito forte no olho e muitas vezes fica preocupado, fica pensando que alguma coisa errada pode estar acontecendo. E isto acaba causando uma reação através do nervo vago que baixa a pressão arterial e com esta redução da pressão arterial chega menos sangue até o cérebro. E aí a pessoa pode começar a ter confusão, ficar com tontura, a visão escura, a visão meio chuviscada e conforme a pressão vai baixando o paciente vai se sentindo cada vez mal até o ponto de realmente chegar a desmaiar. Eu já ouvi falar de casos até em que o paciente caiu da cadeira do laser e acabou batendo a cabeça. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas o paciente acabou tendo que ir para o hospital fazer uma avaliação. Na grande maioria dos casos, os pacientes quando começam a sentir o início desta reação veem que alguma coisa está errada e avisam o médico que estão sentindo alguma coisa diferente. Por exemplo, estão ficando tontos, estão suando a mais, estão sentindo frio, estão com tontura, a visão começa a ficar embaçada e ele avisa o médico que para o procedimento. E aí, para recuperar o paciente desta situação, é necessário abaixar bastante a cabeça para que vá novamente sangue em quantidade suficiente até o cérebro. Se o paciente já estiver muito mal, às vezes é necessário deitar, deitar no chão e levantar as pernas. Mas se for apenas o início do quadro, basta apenas baixar a cabeça até a altura das pernas, mais ou menos, para que este fluxo sanguíneo seja recuperado. E aí, um detalhe que realmente acontece e que este espectador relata muito bem, é que quando esta situação começa, muitas vezes nós temos que remarcar o procedimento. Porque mesmo que o paciente venha a deitar ou ficar com a cabeça abaixada, existe uma chance muito grande disto acontecer novamente se o laser for recomeçado pouco tempo depois. Então, geralmente é orientado que o paciente fique um tempo na clínica até se recuperar bem, depois vá para casa e venha outro dia para poder completar o procedimento. Então, isto não tem nada a ver com o laser em si, mas é uma reação do organismo a situações de estresse e preocupação chamada de reação vasovagal. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever um comentário. não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitria.